Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Delegação da SIP, dar aqui algumas notas de preocupação que temos relativamente a este diploma, algumas foram abordadas, outras não, mas uma delas diz respeito ao manual de certificação, efetivamente temos alguma preocupação, não estamos nada satisfeitos com a redação que ali vem proposta, aliás no que diz respeito à redação há várias incongruências no diploma de contradições de termos e de utilizações de expressões em diferentes fases da legislação da proposta de lei que são contraditórias, mas isso é uma outra questão, mas no que diz respeito ao artigo 4º e ao manual de certificação, nós entendemos que seria adequado apresentar uma proposta, e apresentámos uma proposta aliás, que vai no sentido de os parceiros sociais serem ouvidos a quando da elaboração do manual de certificação. O manual de certificação tem particular importância, não só em critérios de formação, de exercício de profissão, mas também orientações e formações e, portanto, no fundo estratégias relativamente a todas estas questões de higiene e segurança no trabalho, e portanto nós entendemos que deveria ser precedida da audição dos parceiros sociais a elaboração do manual de certificação. Uma outra nota que queríamos deixar diz respeito a todas as questões de higiene e saúde no trabalho. Nós entendemos que, além de uma alteração da designação dos técnicos, que deixam depois consequências no que respeita à higiene, mas particularmente preocupado que o PCP está com a parte da saúde no trabalho, que, nomeadamente nos currículos formativos, que deixam de ter qualquer tipo de designação ou referência. Nomeadamente, pela informação que temos no artigo 14º, habitualmente as questões de saúde no trabalho estavam englobadas nas matérias da higiene, portanto a higiene e saúde no trabalho estavam de mãos dadas naquilo que é a formação curricular dos técnicos de higiene e segurança no trabalho. Com a queda de referência à higiene caem também as questões da saúde. Ora, nós entendemos que esta matéria é particularmente grave na medida em que as questões de higiene e segurança são questões importantes no dia-a-dia das empresas. Nomeadamente na componente da saúde, com as doenças musculosquelétricas, todo um conjunto de doenças que estão a surgir com cada vez mais intensidade no mundo do trabalho e que devem ser prevenidas e acalculadas. Ora, se se tirar isto da formação destes técnicos, temos sérias preocupações que caia esta matéria, deixe de ter formação e consequentemente deixe de ser devidamente acompanhada. Nós manifestamos desde já alguma preocupação relativamente a este diploma. Eu acho que das audições de todos os parceiros sociais tem havido contributos e sugestões. Já perceberam que estamos com prazos muito apertados e acho que não é aconselhável do ponto de vista do técnico e legislativo. Eu acho que esta matéria efetivamente merecia mais reflexão, mas isso é para uma reflexão aqui mais interna dos deputados aqui desta comissão. Uma nota final só. Qual é o vosso entendimento relativamente ao artigo 25º, na medida em que a autoridade para as condições de trabalho é esvaziada das competências para a fiscalização da atividade dos técnicos de higiene e segurança do trabalho. A Autoridade de Condições para o Trabalho, a ACT, passaria apenas a ter competências na área da relação laboral dos técnicos de higiene e segurança do trabalho e a ASAI passaria a ter competências de fiscalização e contornacionais no que diz respeito ao acesso e exercício desta atividade económica. Ora bem, o exercício desta atividade económica é que é relevante. Ora, a ACT ficava esvaziada do ponto de vista prático daquilo que são as competências na fiscalização de como é que estes técnicos de higiene e segurança do trabalho estão no terreno, se há alguma violação de matéria mais deontológica que mereça ser sancionada e algum problema no seu funcionamento, bem, isso ficaria mais no âmbito da ACT, é essa a leitura que nós fazemos e aproveitava para pedir também um contributo ou opinião da CIP relativamente a esta matéria e dizer que naturalmente que os contributos que façam chegar a esta Comissão serão tidos em conta no nosso trabalho parlamentar. Disse.